Auditores do Tribunal de Contas do Estado estão colaborando com os trabalhos das comissões parlamentares da Assembleia Legislativa. Na prática, os profissionais cedidos pelo TCE utilizam os conhecimentos contábeis de gestão e principalmente em processos de auditoria para otimizar os resultados das CPIs. Desde o ano passado, as comissões parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa têm contado com o auxílio de auditores do Tribunal de Contas do Estado. Nessas últimas situações em que a Assembleia demandou esse apoio do Tribunal de Contas, a solução encontrada por ambos os órgãos foi de ceder auditores para atuar junto com os técnicos que auxiliam as comissões parlamentares de inquérito na Assembleia Legislativa. Então, no ano passado e neste ano, o Tribunal acabou cedendo auditores para fazer um trabalho técnico de análise da documentação inerente à atividade das comissões parlamentares de inquérito. O Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que tem como uma de suas funções fiscalizar por meio de auditorias e inspeções os atos da administração pública. E é essa experiência que os auditores do TCE trazem para as CPIs. A CPI da Renúncia e da Sonegação Fiscal contou com o reforço de quatro auditores. Já na comissão que investiga as cartas de crédito do Ministério Público, dois auditores do TCE auxiliam na investigação. E para as próximas parcerias a serem firmadas entre a Casa de Leis e o Tribunal de Contas, o objetivo do TCE é oferecer um suporte ainda mais completo. Nós propusemos uma regulamentação interna aqui no âmbito do Tribunal para atender esses pedidos de órgãos parceiros e principalmente da Assembleia Legislativa para atender essas demandas de fiscalização. Não mais para a gente ceder profissionais nossos, mas a gente receber a demanda, receber o pedido de auditoria ou de inspeção, designar uma equipe, tratar de forma prioritária aquilo ali e fornecer para a Assembleia um produto final, um relatório com toda a documentação e evidências para que a CPI ou a comissão temática da Assembleia possa ter uma posição do tribunal sobre aquela matéria.